Oi, gente, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo ao meu canal, meu nome é Caroline e hoje eu vou gravar 10 coisas que eu estou amando aqui em Portugal. Pra quem não sabe, né, se você chegou aqui agora nesse vídeo, eu morava na Inglaterra e agora estou morando aqui em Portugal. Fazem três semanas que eu estou morando aqui, só que eu já consigo ter uma base aí do que eu estou gostando aqui. Então, bora lá pro vídeo, já aproveita e se inscreva, me siga no Instagram também, que eu estou sempre por lá e bora lá para o vídeo. A primeira coisa que eu gosto aqui, toda a minha comparação vai ser entre aqui e o Brasil, tá, gente? Não vou comparar com a Inglaterra. A primeira coisa que eu estou gostando aqui é o clima, ele é bem parecido assim com o Brasil, eu não peguei o inverno ainda, nós estamos no outono agora. O inverno é daqui a um tempo, então pode ser que depois eu venha dar um update pra vocês pra contar um pouquinho sobre o inverno, se é bem mais rigoroso aqui do que no Brasil. Mas no Brasil eu morava em Curitiba, que as temperaturas eram bem baixas também. Então, assim, a primeira coisa que eu amo aqui em Portugal é esse clima, que ele é bem parecido mesmo com o do Brasil, sabe? É calor, enfim, eu estou gostando disso até o momento. Segunda coisa que eu estou amando aqui em Portugal são os valores do produto. As coisas aqui são bem mais baratas, eu vou falar tanto em questão de alimentação, em questão de produtos de skincare, ou em questão de roupa, é bem mais barato. É claro que se a gente vem do Brasil, a gente vem ali convertendo o nosso dinheiro, né? Então, fica convertendo, por exemplo, se a gente acha uma blusinha de 5 euros, a gente fica, tá, 5, nanana, nossa, mas seria caro no Brasil. Mas se você está aqui, está trabalhando aqui, está recebendo aqui, sai barato sim o valor do arroz, o valor do óleo, o valor das coisas em específico, inclusive de skincare, produtos de cabelo. Se vocês quiserem um vídeo específico sobre isso, deixa aqui nos comentários que eu venho e gravo para vocês para falar sobre isso. Número 3, que eu estou amando aqui, né? A terceira coisa que eu estou amando aqui em Portugal são as cidades históricas. Gente, eu amo história, eu amo essa vibe meio antiga, assim, e isso que eu ainda não explorei Lisboa e não explorei Porto e nem outras cidades. As únicas duas cidades que eu conheço, né, foi Coimbra e agora Aveiro, e assim, eu me apaixonei entre Coimbra e Aveiro, são totalmente diferentes. Coimbra é mais essa vibe antiga, assim, meio que parece Harry Potter, eu amei. Coisas antigas, então se você é dessa vibe aí de gostar dessas coisas mais antigas, vocês vão amar. Portugal. A quarta coisa que eu amei aqui em Portugal é a segurança, gente. Lembrando que eu estou comparando aqui com o Brasil, nós sabemos como é a situação no Brasil, não é que aqui é o país mais seguro do mundo, não. Mas em questão de segurança, a gente poder andar na rua com o telefone, ficar sentada, né, do lado de fora ali, utilizando computador, utilizando celular, é totalmente mais seguro do que no Brasil. A quinta coisa que eu estou amando aqui em Portugal é morar na praia. Eu não gosto, gente, pra falar a verdade, eu não gosto de praia, no Brasil é muito difícil ir pra praia, iria mais no final do ano ali, como a maioria das pessoas sempre faz, né, passar a virada na praia. Mas eu nunca morei na praia sem ser fora de temporada, nunca fui pra praia, assim, sem ser fora de temporada, e é bem calmaria, assim, então eu estou curtindo isso. Mas, na primeira oportunidade, quero sair correndo, gente. Eu estou curtindo, mas não é algo que eu moraria pra sempre, tá? Então, eu gosto, estou gostando dessa vibe meio tranquila, a cidade está bem, tipo, paradona. Então, eu estou gostando no momento, mas, óbvio que ainda eu continuo não gostando de praia, mas pra quem gosta, seria uma boa opção. Inclusive, se você quer turma aqui pelo meu bairro, deixa aqui nos comentários. A sexta coisa que eu amo, eu sempre estou olhando pra baixo, porque eu estou aqui com o meu caderninho de anotações. A sexta coisa que eu gosto bastante em Portugal, em vista do Brasil, são os restaurantes, gente. Eu já fui em um restaurante aqui comer fora, e a gente sabe que é bem mais barato do que no Brasil. Eu fui comer um prato aqui específico, foi uma delícia, a gente comeu bem, bebeu bem, pagou só 13 euros. Então, assim, foi muito barato, porque no Brasil era bem difícil eu ir em restaurantes, eu ia mais em redes de fast food. Como, por exemplo, McDonald's, Burger King, KFC, porque os restaurantes de comida mesmo são bem caros no Brasil. E, então, eu achei aqui bem mais barato, aqui você consegue comer uma comida que no Brasil seria considerada uma pessoa com dinheiro, só que poderia comer. E aqui você consegue comer porque você consegue pagar, então eu estou gostando bastante. E, gente, a comida aqui é extremamente deliciosa, sabe? É muito gostosa mesmo. Eu posso puxar o gancho ali, um pouquinho da Inglaterra, que a comida é muito boa também, só que aqui é parecida mais com a nossa culinária no Brasil. Sétima coisa que eu gosto aqui é os horários de trabalho. Alguns trabalhos aqui são rotativos, os horários, né, dependendo da empresa, ou tem uma pausa durante o dia. Então, por exemplo, você trabalha um período, um X horário de manhã, parou, fica a X quantidade em casa descansando, vai fazer alguma coisa e volta a trabalhar no período da tarde ou da noite. E eu acho isso muito legal porque não fica tão exaustivo. Como no Brasil, geralmente, a gente pega ali trabalhando 8 horas direto ou pega trabalhando 12 horas direto, né? Por exemplo, meu tio que trabalha em mercado da Lapa, que é o mercado municipal, ele trabalha 12 horas direto. Então, isso é bem ruim para quem tem essa carga horária no Brasil. E aqui, geralmente, algumas empresas têm essas cargas horárias pausadas. Então, você trabalha o período, para e continua trabalhando. Isso é bem bom. Ou horários rotativos. Você trabalha durante X semanas no horário, aí passou essas semanas, muda o horário, passou essas semanas, muda de novo. Então, é bem bom para quem gosta. Enfim, eu achei isso bem legal. O oitava, a oitava coisa que eu gosto bastante, que eu estou amando aqui em Portugal, é a qualidade de vida. Eu achei aqui bem parecido um pouco com Curitiba. Eu sou de cidade grande, né? No Brasil, eu sou de São Paulo, mas eu morava em Curitiba e eu achei aqui bem essa vibe. Porque Curitiba, ela é bem essa vibe mesmo europeia, assim, eu gosto bastante. Então, eu achei aqui também bem parecido a qualidade de vida. Você consegue ir aos lugares, você consegue ter uma praça ou caminhar na praia aqui. Ter um parque no meio da cidade, eu achei isso bem legal. Então, se você gosta disso, seria também uma boa opção. A única coisa que eu gosto aqui em Portugal, né? Aliás, que eu estou amando aqui em Portugal, é a facilidade de viajar. Eu não viajo, não viajei ainda. Eu cheguei aqui só tem três semanas. Mas eu vejo bastante pessoas que moram aqui há algum tempo já. E, tipo, o final de semana pega o carro e está do outro lado de Portugal. Ou pega o carro e está na Espanha, para quem mora mais próximo ali da Espanha. Ou pega o carro e está em um outro país. Ou as passagens mesmo, né? As passagens são bem mais baratas para você conhecer outro país do que você comprar uma passagem para ir para o Brasil. As passagens são bem mais baratas para você conhecer um outro país. Aqui próximo, eu digo, um país da Europa do que você comprar uma passagem para ter que ir para o Brasil. Então, as pessoas aqui conseguem, tem essa facilidade de viajar e de conhecer vários países, porque são bem baratos. E conseguem, né? Pega o final de semana ali e com duas horas, às vezes, é isso. Por exemplo, duas horas eu estar na Inglaterra, que foi o período do meu voo vindo da Inglaterra para cá. Então, tem toda essa facilidade aí para as pessoas que moram aqui, fora que as passagens é bem barata. E número 10, o que eu amo aqui em Portugal é a questão do emprego, gente. Muitas pessoas perguntam, né? E eu vejo, às vezes, algumas pessoas falando sobre a questão de emprego. Aqui em Portugal tem bastante emprego, sim. Só que depende da cidade que você escolhe para morar. Por exemplo, se você tem condições ou acha, lindamente, que é o que mais está difícil esses últimos tempos, é você conseguir achar casas. Casas e um valor adequado ali, né? Que você consiga pagar. É bem difícil você achar em cidades grandes. Por exemplo, Lisboa, você achar no centro de Aveiro, você achar no Porto. É bem mais difícil quando acha, é um valor absurdo. Então, emprego, geralmente, tem nesses grandes centros. Então, por exemplo, você vê pessoas que acabaram de chegar em Portugal e já estão trabalhando. Daí você vai ver essa pessoa mora em Lisboa, ou essa pessoa mora em Porto, ou essa pessoa mora no centro de Coimbra. Todos os grandes centros. Aqui em Portugal, gente, pelo que eu já percebi um pouco, é a questão do transporte. Se você tem o próprio transporte, então, se você tem o seu carro, você consegue um emprego rápido e consegue se locomover, e as empresas gostam disso. Agora, se você não tem, você tem que depender de um transporte público. E algumas cidades não têm transportes, por exemplo, ao final de semana. A cidade, por exemplo, aqui que eu moro, ela não tem nenhum transporte no final de semana. Então, se eu quisesse, ou se eu arrumar um emprego para outro canto, eu teria que ter um meio de transporte próprio, porque senão as empresas não contratam e fica inviável eu conseguir trabalhar. Mas, assim, emprego tem bastante, gente, na área de cuidadores. Inclusive, se vocês quiserem um vídeo específico falando sobre emprego, deixa aqui nos comentários que eu venho gravar para vocês. Mas tem bastante na área da restauração, que são áreas de restaurante, para atender mesa, área da cozinha, mas são em grandes centros. Se você mora mais afastado, é bem mais difícil você conseguir. Geralmente, quem mora mais afastado mora mais perto de fábricas, ou mora mais perto de mercados. Então, é os tipos de serviço que as pessoas acabam conseguindo. Mas emprego tem bastante mesmo. Esse, gente, foi o vídeo que eu trouxe para vocês hoje, né? Gravando as 10 coisas que eu estou amando em Portugal. Só lembrando que eu estou aqui há 3 semanas, então pode ser que se daqui a um ano eu vier gravar um vídeo, tenha mudado alguma coisa. Mas, até agora, é o que eu estou gostando. Se você já mora aqui em Portugal há algum tempo, deixa aqui nos comentários o que você gosta, o que você não gosta, enfim. E deixo sugestões de vídeos também que vocês querem ver aqui em Portugal, nessa minha temporada aqui morando em Portugal. Esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de me seguir no Instagram também, que vai estar passando por aqui. Um beijo enorme para vocês. Até o próximo vídeo. Tchau!